Cada hit na favela, vai, é um terreno Que cozinho, que rabão, baita baita Cacharro, saco, bisacarra, rainha, vós o que são Várias posições maneiras que aprendeu lá no vaso Sete anos e planada, terminou com a mão Cacharro, saco, bisacarra, rainha, vós o que são Várias posições maneiras que aprendeu lá no vaso Cacharro, saco, bisacarra, rainha, vós o que são